Teu Toda Minha vida Sim Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo Do meu sangue clave por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo Meu sangue clave por você Você Eu Eu Te procurei Hoje Sou feliz Sou feliz Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu amor Oh, eu te amo Meu amor Meu sangue clave por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Meu sangue clave por você Eu te amo Eu te amo